Olá, galera! Hoje a gente vai falar sobre a construção de direitos no Brasil, um processo histórico cheio de altos e baixos que nem sempre garantiu cidadania plena para todo mundo. Então, se prepare porque o assunto é bem importante e tem muito detalhe interessante para a gente entender. Vamos começar pelas ideias do TH Marshall. Esse sociólogo dividiu os direitos humanos em três tipos, civis, políticos e sociais. Os direitos civis incluem coisas como liberdade de expressão, direito à propriedade e ao devido processo legal. Os direitos políticos envolvem o direito de votar e de ser votado para cargos públicos. E os direitos sociais garantem acesso a coisas básicas como educação, saúde e segurança social. Agora, vamos ver como que isso se aplica ao Brasil. Diferente da Inglaterra, onde os direitos civis vieram primeiro, aqui a gente começou pelos direitos sociais. Só depois é que tentamos garantir direitos civis e políticos. Esse processo invertido pode ser observado nas políticas públicas que focaram em atender necessidades básicas, muitas vezes sob regimes autoritários que restringiram liberdade civis e a participação política. Vamos dar uma olhada em alguns casos específicos. Primeiro, a abolição da escravidão em 1888. Muita gente pensa que, com a Lei Áurea, os ex-escravos ganharam liberdade e tudo ficou bem. Mas a verdade é que eles continuaram marginalizados, sem acesso à terra, educação e emprego, perpetuando a pobreza e a exclusão. Não houve políticas de inclusão, como reforma agrária ou ações afirmativas para ajudar na integração dos negros na sociedade brasileira. E as mulheres? Bom, elas enfrentaram uma longa luta por direitos. Até o início do século XX, o Código Civil era super patriarcal, limitando a capacidade jurídica das mulheres e sua participação na vida pública. Elas só conseguiram o direito de votar em 1932. E mesmo assim, esse direito só foi consolidado na Constituição de 1934. Mesmo com essa conquista, as mulheres continuaram enfrentando barreiras significativas para a plena participação política e econômica. As disparidades salariais, a violência de gênero e a subrepresentação política são exemplos de como a igualdade formal nas leis não se traduz automaticamente em igualdade real. Para fechar, a construção de direitos no Brasil mostra que só conquistar direitos na lei não basta. A gente precisa de um esforço contínuo para transformar essas conquistas em realidade para todo mundo. Essa história, cheia de desafios e tentativas, destaca a complexidade de construir uma sociedade justa e inclusiva. E aí, curtiu? Então inscreva-se no canal, deixe o like e comente aqui embaixo o que você achou. Até a próxima!